Estamos aqui em Campinas, nessa cidade maravilhosa aqui, no supermercado Generoso. Estou aqui com o André Generoso, estou aqui com o Mike, o supervisor aqui do açougue aqui do supermercado Generoso, e a gente está aqui fazendo a visita, uma empresa muito boa, a localização bacana, a ideia do projeto muito bacana, casou muito a minha ideia com a ideia do André, eu acho que a gente vai fazer uma parceria muito boa aí, viu o Mike aí que vem aí num progresso e assim apresentando uma disponibilidade de aceitar o projeto e de melhorar cada dia mais, isso vai trazer para nós um sucesso muito grande, espero aí que já vem muitas novidades aí aqui no supermercado Generoso em Campinas. Fala aí André. Opa, beleza? Foi um prazer receber aí todo o time aí do GDL, beleza? Tamo junto, o projeto é bom, vai dar certo aí e para cima. Mike, suas palavras aí meu amigo. É isso aí, temos um projeto aí, é fantástico aí, tá? Vocês não podem ficar de fora dessa, vem pro Generoso, tudo bem? Aê! Valeu! Abraço, Deus abençoe! Tchau! Tchau!